E aí, sejam bem-vindos ao Kit Voz da música Pingo de Chuva. Eu vou cantar o tenor pra vocês. É uma música bem suave, bem doce. E a gente canta numa região meio aguda, então fica aí tipo, meio no falsetinho, tá? Se algum dia você Vira um pingo de chuva A rolar na janela a escorrer Saiba então que não há Nenhum pingo de chuva Igualzinho um ao outro pode crer Melodinha agudinha. Não há outro igual a você Nenhum outro igual a você Deus o ama assim Como é você Diante do nosso Deus Você é muito especial Deus o ama assim Como é você Tem que respirar bem pra fazer essa frase inteira, tá? Aí tem um solo da Lenise Escolha uma pessoa que tem uma voz meiga e doce como a Lenise Porque essa música tem que ser bem Bem suave pra você ouvir, tá? Agora tem uma entradinha chatinha Agora a gente volta não mais na melodia Não há outro igual a você Não há outro igual a você Outro igual a você Amo assim Como é você Como é você Amo assim como é você Você é muito especial Não há outro igual a você Não há outro igual a você Outro igual a você Amo assim como é você Diante do nosso Deus Diante do nosso Deus Você é muito especial Deus o ama assim Como é você Deus o ama assim Como é você Não respira essa última que eu respirei, tá? Liga essa frase toda E é isso aí Se curtiu Dá um like aqui no vídeo Não deixa de se inscrever no nosso canal E quando cantar Marca a gente lá no Insta Beijo